É bem, antes também É bem, antes também É bem, antes também Esse, 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 ó Espada com um sol, sou forte, sou por acaso Minha metalhadora cheia de mágoas Eu sou o cara Pensado de correr na direção contrária Sem pra mim ter chegado, beijo de namorada Eu sou mais o cara Mas se você achar que eu estou desvotado Sabe que ainda estou rodando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um ano Da caridade de quem me der festa A tua piscina tá cheia de ratos Sabe que ainda estou desvotado 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 O tempo não para Eu não tenho nada pra comemorar Sabe que ainda estou desvotado Sabe que ainda estou desvotado Transforma o país inteiro Eu vejo a luz e o tempo não para Eu vejo a luz e o que grandes novidades O tempo não para Não para, não, não para É gostar Rapaz, essa música é muito